Tô bem numa, bula pra quem fuma, do que tem no meu corpo, isso é pouco e um gajo não se acostuma Tchia, fifa, leses brancos, semanas do episódio, manega Tom 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 Tô bem numa, bula pra quem fuma, do que tem no meu corpo, isso é pouco e um gajo não se acostuma Ninguém estraga a minha drena, você sabe o meu lema, então não vacilo, não paro o motil,nem queima, curta sem as pernas Estou bem numa, pula pra quem fuma O filho é no meu corpo, isso é pouco e um gajo se acostuma Ninguém estraga minha drena, você sabe o meu lema Então não vacilo, não paro o meu time, nem queima, curta sem as pernas Estou bem numa, pula pra quem fuma O meu corpo, uma tudo shot, antes que eu trago super boco A que a drena não acaba, isso a erva acaba, eu toque no anjo rock Baf, baf, já foste, estás parado, pareces um poste Eu amo o que faço, te faço com amor e não fico à espera que tu gostes Estou atrás da farinha pra fazer o pão, seja de dia ou na escuridão Mães niggas comigo, não penses que não, eles estão do meu lado com a mesma ambição Então puxa só com essa shit toda, vou meter o meu nome na moda Estou com fome, eu chamo as damas todas, podem vir madrinhas, podem vir as gordas O dizio não para e eu estou com fome, então só comem, monga também come O Russell não para, aqui ninguém dorme, estou nessa corrida pra fazer o nome O passado foi duro, o futuro não sei, mas luto, luto pra viver tipo um rei Estou bem numa, pula pra quem fuma Estou dizendo o meu copo, isso é pouco e um gajo se acostuma Ninguém estraga a minha drena, você sabe o meu lema Então não vacilo, não para o motilo, nem que me curta sem as pernas Estou bem numa, pula pra quem fuma O que dá no meu copo, isso é pouco e um gajo se acostuma Ninguém estraga a minha drena, você sabe o meu lema Então não vacilo, não para o motilo, nem que me curta sem as pernas Estou bem numa, pula pra quem fuma Música 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 Isso é pouco e um gajo se acostuma Ninguém estraga a minha drena Você chama o meu lema Tô bem numa Pula pra quem fuma Tô te dando o meu copo Isso é pouco e um gajo se acostuma Ninguém estraga a minha drena Você chama o meu lema Então não vacilo, não paro o motilo Nem que me acurta sem as pernas Tô bem numa Pula pra quem fuma Tô te dando o meu copo Isso é pouco e um gajo se acostuma Ninguém estraga a minha drena Você chama o meu lema Então não vacilo, não paro o motilo Nem que me acurta sem as pernas Tô bem numa Pula pra quem fuma Tô bem numa Pula pra quem fuma Tô te dando o meu copo Isso é pouco e um gajo se acostuma Ninguém estraga a minha drena Você chama o meu lema Então não vacilo, não paro o motilo Nem que me acurta sem as pernas Tchau 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 Tchau